Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória Parte 3, a caminho da regeneração Capítulo 47, a noite de São Bartolomeu Um breve histórico Consolidou-se na França, lenta mas solidamente, o poder absoluto dos reis. A partir de 1520, os protestantes fizeram-se ouvir no cenário nacional e iniciaram uma ofensiva religiosa, aumentando o número de adeptos e buscando consolidar alianças na corte, em especial, dentre os tradicionais e conservadores nobres que viviam à sombra de Francisco I. A progressiva participação do protestantismo na vida dos franceses irritava o clero e os fervorosos adeptos do catolicismo. Consagrou-se o ódio dos rouguenotes por parte da família dos guizê, tradicional e católica. Organizou-se uma escalada de planos para exterminar o movimento reformista na sua raiz, culminando no massacre de Vassi, em 1562. Os católicos, nessa oportunidade, fizeram eclodir uma verdadeira guerra contra os protestantes, tornando delicadas as relações dos membros da corte. Adeptos da família guizê esgueiravam-se pelos corredores do castelo real, conquistando aliados e promovendo intrigas. Dentre fiéis seguidores do duque de Guizê, encontrava-se o conde Revergê, inimigo contundente do movimento reformista e antipático às ideias de Calvino. Desfilava seus cerebrinos argumentos a todos que encontrava, e, através de festas regadas a excelentes vinhos e finas iguarias, fazia crescer a posição dos católicos, que liderava com esperteza em vulgar. Demonstrando possuir habilidade em comum e despertando temor nos adversários, espalhava sua fama por todos os cantos da Europa, apesar de pouco registro constar na história a respeito de sua participação no movimento contra a reforma. O conde era um dos maiores aliados dos guizê, servindo também o franco rei Francisco II e, posteriormente, Catarina de Médici. Esta última, praticamente, assumiu o trono francês quando tornou-se regente o rei Carlos IX, ainda menor de idade. Paralelamente, ao lado dos protestantes, crescia o prestígio do almirante Gaspar de Golinier, que, apesar de educado na doutrina católica, em berço nobre, converteu-se às ideias reformistas e agia hábilmente em defesas dos huguenotes. A França tinha oficialmente como monarca o rei Carlos IX, que, inclusive, foi prematuramente emancipado para assumir o governo. Mas, na realidade, comandava com mãos de ferro os destinos franceses a sagaz Catarina de Médici. Os anos seguiram seu curso, de 1563 a 1570, quando Maximiliano foi libertado das masmorras romanas e retornou à França, a fim de engajar-se no movimento protestante. Prosseguem as ofensivas católicas contra os huguenotes e muitos combatentes isolados, espalhados pelo país, causam várias mortes. Registra a história, entretanto, o fatídico mês de agosto de 1572, que culmina na noite de São Bartolomeu. Enquanto Coligno aproxima-se do rei e enfraquece Catarina de Médici, multiplicam-se as conspirações contra a reforma por toda a corte. Os preparativos para o casamento de Margarida de Való e Henrique de Béarni estão em fase de consolidação. E pelos pútridos bastidores da traição, desenvolve-se em pleno vigor uma das maiores tramas já vividas na França. Os Guizê, a essa altura ligados à Catarina de Médici, organizam um massacre em grandes proporções contra os seus inimigos protestantes. O conde Revergir aumenta suas articulações nos corredores palacianos e participa de inúmeras reuniões com a nobreza católica. O clero, ligado ao Vaticano, finge não saber dos acontecimentos, embora a realidade indique o contrário. Até mesmo o cardeal Ubaldo, juntamente com dezenas de bispos romanos, chega a Paris a pretexto de participar do casamento que iria unir protestantes e católicos. Na data marcada para o matrimônio, entidades do plano espiritual inferior aproximam-se de Paris aos milhares, tais como o exército do mal, visando participar da chacina que está sendo articulada no Palácio Real. Razuck, antigo aliado de Eustáquio, lidera uma das frentes de apoio aos planos diabolicamente traçados por Catarina de Médici e pela família dos Guizê. No plano material, contra os interesses de Maximiliano e seu grupo calvinista, age aberta e vigorosamente o cardeal Ubaldo, também eterno rival de Eustáquio, desde a assembleia ocorrida nas profundezas do umbral, quando houve um rompimento irreparável nas hordas inferiores. O capitão Tergô, provisoriamente aprisionado neste corpo de prelado romano, está em franca atividade. De outro lado, Gedião, ainda fiel a Eustáquio, do plano espiritual, comanda um grupo de apoio ao seu líder, resignando-se com as suas mudanças de comportamento e de religião, propondo-se acompanhá-lo em qualquer circunstância e diante de qualquer decisão. Reencarnado, astuto e traiçoeiro na figura do conde Revergi, encontra-se o inimigo do pretérito, Marcel, o bispo de Orleans. No dia 24 de agosto de 1572, uma nuvem imensa negra toma conta de Paris, representada por massas de espíritos que chegam de todos os lugares, iniciando o massacre em uma das ruas parisiense. Maximiliano é aprisionado. Quando desperta, está no centro de uma praça, em cima de uma carroça, e vê, cavalgando em sua direção, um soldado portando uma lança. O sopro da dor, do ódio e da desmensurada cólera varre as ruas do coração da França. Ardem, em fogo cruel, os templos huguenotes, enviando fumaça negra aos céus, cegando ainda mais o parco iluminar das estrelas. Gritos explodem por todos os cantos, unindo-se de pronto aos urros emanados também no plano invisível. Inimigos do passado regozijam-se em suas vinganças. Ocorrem inúmeros reencontros abruptos entre recém-desencarnados e espíritos inferiores que os aguardam, causando um tremor magnético indescritível que abala ainda mais a precária estrutura emocional dos parisienses. O trabalho das equipes de luz enviadas pelo plano superior constrói um arco-íris no horizonte, embora afastado do centro da luta, e somente para resgatar aqueles que por merecimento devem seguir rumo às cidades espirituais ou aos seus postos de socorro. Saraivadas de pontiagudas lanças de origem desconhecida cruzam o céu e atingem vários protestantes em uma praça da periferia, desmotivando a resistência. Sacerdotes católicos dentro de suas igrejas fazem seguidamente o santi-amen, encomendando almas e pedindo com humildade o perdão divino. Sem quaisquer condições de reagir, Maximiliano vislumbra o seu final, estampar-se na pontiaguda seta que se aproxima. Impassível e mantendo a sua fé cristã, fixa os olhos no cavaleiro e sente-se amortecido. Subitamente, ouve um tristânico som representado pelo voo certeiro da lança disparada por seu algoz. Varando-lhe o peito e atravessando-lhe as costas, a haste pontiaguda cerra-lhe a visão material, conduzindo-o de pronto a outro plano de sua existência. Imediatamente, recorda-se sobre o crivo de vários fleches de seu desencarne em Dijon, no ano 500. Perde após a consciência. Transfigurado, percorre nas ruas da cidade o cardeal Ubaldo, seguido de perto por vários soldados. Depara-se com os corpos desfigurados de protestantes deixados mortos em cada viela e por todo lado. Determina aos seus protetores armados que o conduzam de volta ao castelo real, pois resolve partir imediatamente para Roma. Sua vingança contra Maximiliano começa a soar-lhe inútil e infinita diante de tamanha atrocidade enquanto o remorso corrói-lhe o amam. Ao voltar para o Vaticano cai no ostracismo e jamais retorna ao cenário político-religioso que o tinha projetado a cúria romana. Por remorso ou por desgosto ele não se esquece da chacina sangrenta que teve a oportunidade de acompanhar. A noite de São Bartolomeu uma violenta e cruel e injustificável no contexto de uma disputa religiosa fica para sempre indelével na memória e na história do reino da França.